Se você gosta de samba Vem condeno, vem sambar Carnaval se faz presente E a cuica vai colar Na passarela Eu vou Eu vou sapatear Pensando nela Eu vou E a minha escola vai ganhar Na passarela Eu vou Eu vou Eu vou sapatear Pensando nela Eu vou E a minha escola vai ganhar Se você gosta de samba Vem condeno, vem sambar Carnaval se faz presente E a cuica vai colar Se você gosta de samba Vem condeno, vem sambar Carnaval se faz presente E a cuica vai colar E a cuica vai colar Na passarela Eu vou Eu vou sapatear Pensando nela Eu vou E a minha escola vai ganhar Na passarela Eu vou Eu vou Eu vou sapatear Pensando nela Eu vou E a minha escola vai ganhar 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 E aí